A função Easy Park Assist auxilia o condutor durante manobras de estacionamento. Esta função é ativada através do botão na consola central. No testemunho integrado no interruptor, acende-se e surge o ecrã multifunção. O sistema é capaz de realizar quatro tipos de manobras. Estacionamento em paralelo. Estacionamento na perpendicular. Estacionamento em espinha. Sair de um lugar de estacionamento em paralelo. Selecione o tipo de estacionamento pretendido no menu e, em seguida, acione os pisca-piscas para o lado pretendido. Enquanto a velocidade do veículo for inferior a cerca de 30 km hora, os sensores de ultrassons do sistema detectam e identificam lugares de estacionamento disponíveis. Assim que um lugar é detetado, é apresentado e identificado pela letra P no ecrã multifunção, até que a mensagem parar surja juntamente com um sinal sonoro. A manobra é então delegada para o veículo sem que seja necessária qualquer ação no volante da parte do condutor. Contudo, é necessário que o condutor selecione a mudança, controle o acelerador e os travões e siga as instruções que surgem no ecrã multifunção. O condutor também é ajudado pelo sistema de auxílio ao estacionamento clássico. Quando a manobra for concluída, o testemunho P apaga-se no quadro de instrumentos, surge um sinal sonoro e a mensagem Manobra concluída. A manobra for concluída, o testemunho P apaga-se no quadro de instrumentos,